Olá mamães! A caixa sensorial é um brinquedo que estimula o desenvolvimento dos bebês e das crianças através da exploração dos sentidos. Eu preparei aqui quatro caixinhas sensoriais, tá? De diferentes texturas, ó. Você pode estar usando os materiais que vocês têm em casa. Eu, por exemplo, usei nessa daqui botões forrado, botões pequenos, botões grandes, de cores diferentes, que chamam bastante a atenção dos pequenos. Preparei uma outra com lixa, pompom, botões também, né? É... lantejou-las, tá? E o objetivo de trabalhar com caixinhas sensoriais com os pequenos é desenvolver a coordenação motora entre outras habilidades. Esse foi o meu vídeo para vocês. Um grande abraço e até a próxima! E aí